Vamos chamar a Thaís Arbex, que está com a gente também aqui no Bastidores CNN, acompanhando de perto a sessão em que deve ser votada a PEC do Supremo Tribunal Federal, limitando poderes dos ministros da Corte. Thaís, você vem com a gente de dentro do plenário, Thaís, acompanhando. Então, a sessão já começou, Thaís? Conta para a gente um pouquinho do clima. Você já deve ter encontrado vários senadores. O que eles dizem neste momento? Boa tarde, Tainá, Uribe, a todos que estão com a gente aqui nos bastidores. Estou dentro do plenário do Senado, mas como vocês podem ver, ainda tudo muito tranquilo por aqui. Sessão não começou há pouco, dois senadores faziam um discurso só, mas há uma perspectiva de que sim, essa proposta de emenda à Constituição seja votada hoje aqui no Senado Federal. Algumas movimentações bastante importantes desde ontem. A principal delas talvez seja a exoneração do ministro Carlos Fávaro. Uri trouxe isso aqui no início do jornal, ministro da Agricultura, que vem para casa para votar possivelmente contra a proposta de emenda à Constituição. Desde ontem, ministros do Supremo estão acompanhando muito de perto essa votação, acompanhando passo a passo naquela ala que defende a proposta, o próprio autor, o próprio relator. Hoje eles estão com um tom um pouquinho mais otimista, eles esperam que venha mais senadores para casa, para eles conseguirem garantir um quórum de pelo menos 74 senadores. Aí sim, eles conseguem uma margem para uma vitória nessa proposta de emenda à Constituição. Mas a apuração que eu tenho de bastidor é que alguns senadores já sinalizaram ao Supremo Tribunal Federal que não devem comparecer, que não vão votar. E há ainda um trabalho para virar votos que em tese estariam favoráveis à proposta de emenda à Constituição. A negociação neste momento, Tainá Euribi, ela diz respeito a também o texto. A gente trouxe já aqui ontem a ideia de tirar aquele trecho que trata da vista, aquele pedido de mais tempo para analisar o caso, quando os ministros pedem, esse trecho deve sair. E há uma discussão neste momento de tirar da questão da proibição de decisão monocrática atos normativos. E isso é um pleito de alguns senadores. Posso citar um deles, o senador Omar Aziz, do PSD, a maior bancada aqui na casa. Então, se esse acordo avançar, a avaliação é de que sim, aí podem ter mais votos. Então, a gente está num momento em que as articulações estão acontecendo. Muita participação, mesmo que discreta, do Supremo Tribunal Federal a ver qual vai ser o cenário desta tarde, Tainá Euribi. Articulações, então, a todo vapor. E a Thais Arbex está diretamente do plenário do Senado Federal para trazer mais detalhes daqui a pouquinho para a gente deste dia importante de votações na Casa Legislativa. A gente faz um rap...